Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se você tá no Facebook, segue a nossa página aí. É o seguinte, minha gente, vamos pra mais um vídeo? O Lucas e a Jaqueline estão conversando sobre o grupo do Paiol. O Lucas não está nada satisfeito com o estilo de jogo que a galera do Paiol está se adaptando. E outra, pelo que parece, vai haver racha do pôr-do-sol. Vocês vão entender tudo durante a maratonada, por assim dizer, porque aconteceu muita coisa nessa noite, eu quero recapitular tudo. Enfim, de qualquer forma, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal e não se esquecer da nossa ação do iPhone. Primeiro link na descrição, já confere como você pode estar ganhando seu iPhone Pro Max 14 ou um Pix de 8 mil. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa. Olha lá. Como que eles são, né? A pessoa do Paiol. Querendo falar pra eu botar... Ai, Jesus. Pra o Sandro é só mais botado. Pra o Sandro é puxar a mamuxa. A mamuxa é só pra salvar todo mundo do Resta 1. Nem o nosso grupo, nem o deles. Só que aí eles vão manipular todo o jogo. Ai, gente, será que sabe? Aí a Kali falou, né? Ela falou assim, mas... Ai, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir o que ele vai falar da Kali, porque é a Kali que vai interessar aí nesse jogo, né? Nessa resenha. Vamos lá. Vai editar tudo, vai editar o Fazendeiro, vai editar quem é o mais votado, vai editar quem é puxar. E ainda vai editar o Resta 1? Tô achando que é o quê? É, pra ser bem sincero, faz sentido, né, cara? O microfone estourou do nada, mano. Esse é o problema da Record. A Record tem que ajudar, cara. Quando a gente pega e começa a ouvir, tá o Lucas falando baixinho. Ai, do nada ele fala alto. Pô, não dá, pô. Ajuda aí, Play Plus. Regula os microfones. Enfim, minha gente. Vamos ver no que isso vai dar. Pra ser bem sincero, acredito que o Lucas tá ligado no jogo, tá começando a perceber que o Cesar Black, ele tem esse sentimento de mandar no grupo da casa, por assim dizer, ele gosta de ser ali o chefão, o líder, né? Ele quer pegar esse protagonista pra ele, mas o Lucas não vai entregar de mão beijada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Volto mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis. Tchau.